Beleza, cambada! Seguinte, bom, devido ao último vídeo que eu falei sobre Ryzen e Linux, só ser bom no Ryzen, foi o último capítulo da pior história sobre Linux que eu já ouvi, né, por hora, essa parte, inclusive, do Pentium G4560 que eu citei do canal PC Facts me chamou a atenção, e eu resolvi debater com vocês o assunto, assim, se eu indicaria esse processador ou não. Bom, antes de começar, tá? Eu já mencionei no vídeo da AMD quais os processadores que eu tive da Intel e quais eu já tive da AMD, antes de virem querer me chamar de fanboy, tá? Então tá bom, vamos lá. Na verdade, eu nem indico esse processador 4560, tá? E eu vou tratar aqui o porquê. Eu peguei, assim, na verdade, eu não tenho esse processador pra poder falar assim, ah, você fez teste, gente? Não, não tenho. Não tenho grana pra poder ficar comprando processador pra fazer teste, né? O que que eu fiz? Eu cruzei as informações que eu vi nos vídeos, no site, inclusive um deles é do próprio PC Facts. O primeiro que eu indico, vai aparecer aqui na descrição, no final do vídeo, tá? É que, assim, teve gente vendendo a imagem desse processador como se ele fosse bom pra jogos em 4K, tá? Então, assim, se vocês verem o vídeo do PC Facts, não, ele não é bom pra 4K. Não compre esse processador caindo nesse gaiado. O segundo vídeo, galera, na verdade, assim, eu peguei vídeos dos canais do PC Facts, do Adrenaline e do Paper Isle Hardware, tá? E eu cruzei essas informações e cheguei a essa conclusão. Vamos lá, o porquê? No primeiro vídeo que eu peguei aqui, se o Pentium G4560 é bom para jogos, aí eles fizeram testes no PC Ideal para descobrir, né? Aí eles informam que é o seguinte, que em games leve ele rodou bem, mas foi um pouco sofrido em alguns momentos, né? Tanto que, assim, o próprio FX 8300 rodou melhor. Onde o 4560 não rodou bem, o FX 8300 consigo dar conta. O pessoal do Adrenaline só não indica o FX 8300 porque, assim, é uma geração que acabou não, fabrica mais placa-mãe. Então, assim, o interessante é o 4560 porque, assim, por causa do seu cache. Então, assim, se você resolver fazer um upgrade, você troca aquele e pode usar um melhor. Eu concordo com o pessoal do Adrenaline, galera. Quando eu comprei o meu primeiro Core 2 Duo, era um E4600, uma coisa assim. E a placa-mãe queimou. O que eu fiz? Eu só comprei uma nova placa-mãe. Só que ao invés de DDR2, eu comprei DDR3. Depois eu fiz um upgrade. Eu troquei o meu E4600 por um E8600. Ficou muito melhor. O que eu fui fazendo foi upgrade. Eu fui só melhorando o meu próprio hardware, tá? Só atualizando ele. Eu concordo com o pessoal do Adrenaline nisso porque isso era o que o pessoal deveria fazer. Mas eu tenho que concordar com o Paper Eye Hardware que, assim, não é o que quase ninguém faz. O que todo mundo faz é, tipo assim, troca tudo. E eu acho errado essa questão de só trocar tudo. Seria melhor aproveitar melhor o hardware que tem, ao invés de trocar tudo. Tanto que, assim, outro teste feito pela Adrenaline foi contra um A8. E o A8 ganhou. Que é uma APU da AMD. Tanto que, assim, nessa questão de PC baratinho que eles mostraram, o A8, bom, APU, ele possui CPUs e GPU dentro do próprio processador. Se você não pensar em comprar uma placa de vídeo, você pode aproveitar, então, muito bem só no processador. Você vai ter uma certa perda de desempenho, mas, assim, sai em conta. Que o A8, pelo menos, eu achei assim. Se você for querer montar um PC baratinho, ele sai um pouquinho caro. Porque ele é na base de um pouco mais de 400 reais. E, por fim, galera, no próprio canal da Adrenaline, eles fizeram um teste com Assassin's Creed Oranges. E, galera, não foi. Tipo assim, já no início do jogo, parado o jogo, já estava no limite, estourando, assim, de uso de processador e de GPU. Uma coisa que até o pessoal da Adrenaline não indicou é que, assim, para jogos em mundo aberto, não vai. Ele dá umas travadas boas. Então, assim, galera, ficar vendendo essa imagem de que o Pendio G4560 é bom para jogos em 4K... Olha, na verdade, eu acho esse 4560 um pouco sofrido, viu? Ele é bom pelo fato de ele usar DDR4. Aí você vai ter um barramento maior. Ah, o FX 8300, o barramento dele máximo é de 1800, né? Tá, mas faça um teste, tipo, habilitando a tecnologia hipertransporte para vocês darem uma olhada no que acontece. Dá uma melhorada até boa. Você aproveita, inclusive, e melhora o seu hardware, tá, galera? E tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto da Adrenaline, eles são expirantes da área de TI, não sei o que. Galera, o que eu estou vendo? Os caras estão fazendo o teste. Eles mostram os testes que eles estão fazendo. Eles filmam aquele teste. Vocês acompanham o teste dos caras, entendeu? Não é uma coisa assim, só falar assim que são expirantes da área de tecnologia, então os caras não manjam. Galera, o que eu estou vendo? Os caras fazem teste. Tá, agora sim. Eu peguei outros testes aqui, por exemplo, no site CPUUSERBENCHMARK.COM E os caras compararam, por exemplo, o Pentium G4560 ao Ryzen 31200. Aqui é onde eu quero chegar. Se fosse para eu comprar um 4560, eu compraria um Ryzen 31200. Eu acho melhor. E aqui eu vou mostrar o porquê. De acordo com o site CPUBENCHMARK.COM, o Ryzen 31200 sobressaiu tanto na parte de jogos, quanto na parte de desktop, quanto na parte de workstation. Eu não compraria, no caso, então, um Pentium G4560. Ah, mas o Ryzen 31200 é mais caro. Tá. Ó. Eu vou pegar aqui o valor dele. De acordo com o site CPUBENCHMARK. Tá. Ó, o 4560 tá 267 reais. Enquanto que o Ryzen 31200 está 322 reais. Tipo assim, 55 reais é mais caro. Não é tão caro assim, pra poder falar assim, ah, não vale a pena. E se vocês quiserem ver, eu peguei de outras lojas. Tô ganhando dessas lojas pra fazer isso não, tá, galera. Mas, por exemplo, no site Kabum, o Pentium G4560, que foi um dos lugares mais baratos que eu encontrei, tá 269 reais e 90 centavos. Enquanto que, assim, o lugar mais barato que eu encontrei na Ciencia Magazine, porque, assim, esse Ryzen 31200, no site Kabum, tá bem caro. Tá, tipo, uns 400 reais. Já no site Ciencia Magazine, eu encontrei por 305 reais e 90 centavos. Diferença de 36 reais. Por causa de 36 reais, vocês acham que eu vou ter um processador com dois núcleos a mais e que, mesmo que tenha um clock menor, porque o Pentium G4560 tem um clock de 3.5 e o Ryzen 31200 tem um clock de 3.1. mesmo ele tendo 400 MHz a menos, sobressaiu tanto em jogos, quanto em desktop, quanto em workstation. Vocês acham que eu vou deixar de ter um processador desse? Um dobro de núcleos, sobressaindo, mesmo tendo um clock menor, com cache maior, eu não deixaria de ter. Por causa de 35 reais, não. Tá, eu tenho outro site aqui que chama cpuworld.com, que eles comparam o Ryzen 31200 ao Pentium G4560. Tá, as únicas duas coisas que o Pentium G4560 sobressai mesmo, é na questão do Thermal Design Power, ou seja, de energia, ou então do Current Official Price, sabe? Ou seja, no preço, né? Ele sobressai em preço em questão de economia de energia. Só que, galera, essa parte de economia de energia, eu acho assim meio zoado o pessoal fala. Aqui o pessoal fala, por exemplo, do FX, a série FX da AMD, como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Sabe? Esquenta pra caramba e consome energia pra caramba. Só que, galera, eu tô mais ou menos uns seis meses utilizando a série FX. E, galera, sabe o que eu vejo de diferença na minha conta de luz? Nada. Isso porque sou eu que pago a conta de luz, água, gás, então, assim, eu que pego a conta e pago, sabe? Tá todo meu bolso quanto eu vou lá no lotérica pagar e eu não vejo nada de diferença na conta de luz. Aqui em Minas Gerais a gente fala luz, né? Aqui em São Paulo eles falam força. Então, assim, a única coisa que sobressaiu, você não vai ter, assim, um consumo de energia imenso ao ponto que, assim, você vai consumir uma energia elétrica. Não. Tipo, é pouca coisa. Se você for ver aqui na questão do Thermal Design Power, tipo, o Pentium G4560, ele tá 54 watts, enquanto que o Ryzen 3 1200 tá 65. Tipo, coisa de 11 watts a mais pra um processador que tem dois núcleos a mais. Já no site versus.com, tem aqui especificações se vocês quiserem comparar, tá? Sobre o Ryzen 3, na verdade aqui é o 1300X, né? E o Pentium G4560, tá? Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição. E é isso, eu tô só passando pra poder explicar o porquê que eu não teria esse processador. Eu não vejo toda essa vantagem nesse processador do jeito que todo mundo fala, tá bom? Tá, ele usa DDR4, né, com barramento maior, 14 nanômetros, mas mesmo assim eu não compraria. Tá bom? Eu preferiria ficar com o Ryzen 3 1200, mesmo que ele é um pouco mais caro. Pouquíssima coisa mais caro, né? Tá, até das lojas, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link das lojas na descrição aí pra vocês conferirem o preço. Pode ser que esses preços aqui alterem, então por isso que eu vou acabar deixando. E é isso aí, vou deixar o link também da GearBest, né? Que é a empresa que me enviou esse headset. GearBest, valeu mesmo, esse headset é muito bom. É isso aí, um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!